Fala guys! Começando mais vídeos aqui pro canal da Antara e hoje com mais uma edição do Rush, uma edição especial pra falar de um assunto bem sério que foi algo que veio à tona no dia 27, que foi no domingo, curiosamente muitas coisas parece que acontecem no domingo que é logo o dia que eu vou fazer a gravação da R62, então ele sempre acaba ficando desatualizado A Ubisoft acabou lançando o artigo na qual ela informava que a equipe da Rogue acabou entrando no sistema de match fixing não a organização Rogue, sim os players que nela atuam, que era o Ace e o Corey respectivamente e eles acabaram dando punição, tá? Isso lá fora na comunidade gringa, na NA e principalmente na europeia repercutiu para um caramba aqui na nossa região, não foi tão falado porque, né, não foi na nossa região mas principalmente porque não afetou nenhuma das nossas equipes e o pessoal meio que deixou parar, tá? O que é match fixing? Se você está pensando, match fixing, acredito que essa seria a pronúncia correta nada mais é do que a combinação de resultados, tá? Isso é uma prática que é extremamente mal vista em esportes tradicionais porém acontece, acontece por baixo dos panos, mas acontece em esportes tradicionais acontece nos esportes, normalmente são feitas pelos jogadores que na organização que eles atuam e acabou sendo pela equipe da Rogue. Eu vou deixar o artigo que a própria Ubisoft acabou lançando vou deixar na íntegra aí para vocês no link da descrição que vocês podem acessar tanto o artigo inglês quanto o artigo aqui resumido do GE, que é o bloco de esportes deles, tá? R6, jogadores da Rogue são punidos por suspeita de manipulação de resultado. A Ubisoft divulgou nessa segunda-feira as punições da Rogue e dos atletas de Rainbow Six, Ace e Corey suspeito de manipulação de resultados e divulgação de informação privilegiada. O primeiro ficou suspenso por três partidas oficiais, que no caso é o Ace, e o segundo recebeu apenas uma divertência. Já a organização recebeu uma multa de 5 mil dólares, cerca de 28 mil na cotação atual. De acordo com a investigação, os dois atletas foram questionados se perderiam diante da Team Pari na Pro League Season 11, que foi aí o campeonato que aconteceu há poucos meses atrás, né? Não tem muito tempo isso. E eles confirmaram que sim para uma pessoa que claramente tinha o objetivo de apostar, tá? A gente sabe que lá na Grinca também essa questão de tu apostar em partidas de esportes é algo mais rotineiro do que é pra gente aqui na Latam. No jogo em questão, realizado no dia 11 de abril deste ano, a Rogue foi derrotada pela Team Pari por 7x5. Abre aspas para a Ubisoft. A integridade competitiva de nosso ecossistema de esportes é uma das nossas maiores prioridades e não vamos tolerar a falta de compromisso com as regras por parte das partes interessadas envolvidas em nosso ecossistema, afirma a Ubisoft. Aí depois, mais pra baixo, a gente tem também mais um resumir aqui do que foi anunciado pelo Ubisoft, que foi Ace e Corey confirmam a autoria das mensagens, mas informaram que a conversa era em tom de brincadeira. Segundo a Ubisoft, não há nenhum indício das provas que confirma a versão dos jogadores. Para piorar, a investigação conclui que as mensagens deixavam claro que a intenção da outra pessoa era apostar contra a Rogue. Nenhum momento foi informado quem era essa outra pessoa, mas a Ubisoft, de alguma maneira, chegou a essas mensagens. A gente não tem a mínima ideia que aconteceu e a punição veio, tá? Matching Fixing, oficialmente, não é a primeira vez que acontece aqui na nossa região, mas é a primeira vez que está acontecendo uma punição vinda, oriunda da Ubisoft, que é a detentora do jogo, que é o Rainbow Six. É uma punição, na minha visão, na minha ótica, bem, mas bem em branda, tanto que o Corey já está jogando para a Rogue, se tu pegar as rodadas anteriores que tem aí nos próprios canais do Rainbow Six e BR, o Meli e o Retalha já estavam narrando, eu não cheguei também a ver qual foi o posicionamento, se eles chegaram a comentar algo, ou se a questão de produtores de conteúdos, ou pessoas que têm voz chegaram a falar coisas do tipo. O Ace é um jogador muito bom, é um dos melhores entres do mundo, e ele vai ficar afastado por somente três rodadas, tá? Tem um cara substituindo ele por hora, dentro da line-up da Rogue, que é um cara que o nick dele é H-X-S-T-I, His Rogue, não sei exatamente quem é esse rapaz e qual é o background e o histórico dele, ele não competiu o Rainbow Six, porém, está fazendo isso completo durante três rodadas. A Rogue, a Rogue é uma organização gigante, diga-se de passagem, tomou uma punição em questão financeira de somente 5 mil dólares, tá? É um valor bem simbólico, porque, sinceramente, eles nem vão sentir no bolso. E também aqui eu tenho informações, a Rogue divulgou o comunicado revelando que Core Race, além das penalidades aplicadas pelo Ubisoft, receberão punições contratuais com a organização. Cara, match fixing é uma prática que, infelizmente, é meio que impossível tu parar. Como eu informei, até hoje acontece em esportes tradicionais, o esporte ainda não acontece, a gente não escuta tanto falar, porque a gente não tem aposta de torcedores, coisas do tipo, porque acaba rolando muito dinheiro. Se tu saber quem vai vencer ou quem vai perder, tendo uma partida, impacta muito nisso, porque tu pode levar uma molada muito alta tanto os jogadores que vão estar entregando, quanto essa pessoa no qual pediu e perguntou aos players se eles conseguiriam perder para o Team Party. E, curiosamente, esse não é nem de perto o caso mais famoso desse tipo de prática, tá? Pra quem é old school sabe o que já aconteceu aqui em nossa região, que foi com a equipe da Black Dragons e a equipe da Face Club, na época que tinha o GDN ainda online, tá? Não vou entrar em maiores detalhes, mas, né, se você tiver interessado, pesquisa aí no YouTube, que certamente você vai encontrar, procure GDN, treta da Black Dragons, certamente vai aparecer algum tipo de vídeo. Resumo do resumo, basicamente o Tee, que ele estava na V3, naquela antiga V3, que era a equipe do Psyco, do PZD, Geriê, Tee, e o Kamikaze, eles vão para a Black Dragons, a vida acontece, o Tee sai, o Tee para de jogar jogos competitivos, ele vai viajar o mundo, e depois ele retorna e ele volta como analista da Black Dragons, tá? Ele tem essa proposta, porém, em um jogo entre a BD e a Faze, o Tee descobre que tinha a intenção de ter resultado combinado. A BD ia entregar o jogo para a Faze Club, não me lembro exatamente qual era o contexto, se era para a Faze Club se classificar para algum campeonato, ou para ajudar a Faze Club a impedir que algum adversário conseguisse se classificar para um campeonato internacional. Porém, acontece o resultado que, teoricamente, foi combinado, nunca foi comprovado nada. O Tee traz isso à tona, e ele fala que tem provas, ele acaba lançando alguns vídeos na internet, no qual, no conteúdo que tinha nos áudios, em nenhum momento fica explícito, é falado pelos jogadores que aconteceu a combinação de resultados. Porém, é nitidamente que tu percebe que o teor da conversa aéreos falando que era uma coisa feita de uma maneira bem mundana entre as equipes, que as equipes faziam muito entre elas. E também tem uma parte muito significativa nesse áudio. O PCD, que até hoje é um dos principais jogadores do Black Dragons, ele fala que ele ia ganhar o Clutch em cima da Faze Club, e o GDN, ele se levanta e tira a tomada dos computadores, da tomada, no caso, o fio do computador da tomada, e acaba desligando o PC de todo mundo. Para quem se lembra também, a equipe inteira da BD, naquela época, cai da partida. Mano, foi algo que criou um ruído gigantesco no cenário. Se criou uma estigma muito grande em cima do GDN, que, aliás, é um excelente suporte, mas até hoje, se tu for lá ver os jogos que ele joga ali pela equipe da Falco no Tiro 2, ele tem essa estigma que o pessoal fica digitando o cabo, fica zoando nele, realmente é algo que ele nunca vai conseguir tirar de cima dele, essa fama que ele acabou pegando. Nessa suposta combinação de resultado que aconteceu, que eu passei aqui rapidamente para vocês qual foi todo o contexto, as provas eram muito, mas muito maiores, porque tu tinha os players falando, tu tinha eles se comunicando, e acabou não acontecendo nada. Não aconteceu nada para os players, não aconteceu nada para as organizações, respectivamente, que eram a Black Dragons e a Fizz Club. Obviamente, posteriormente, o GDN saiu, por motivos que a gente não sabe exatamente quais são, só que teve a remoção do player e tudo mais. Porém, é a primeira vez, pelo menos que eu me lembre, se tiver acontecido alguma outra vez na história desses 5, 6 anos que a gente tem de competitivo de R6, que a Ubisoft se posiciona e dá penalidades para os jogadores e para a organização sobre o match fixings, você pode deixar aí nos campos comentários, porque realmente eu não me lembro de cabeça aqui agora. É uma prática extremamente nociva, porque tu perde muita competitividade e muito fair play, porque tu entra na intenção de perder, isso é muito triste, é como eu informei, na nossa região não reverberou tanto, apesar que sim, alguns para players, Manage Code se posicionaram, assim como o próprio Bob se posicionou, dando opinião dele, que eu até vou pesquisar aqui rapidinho para vocês, pelo jeito que o Bob tinha tweetado, ele apagou. Mas basicamente ele falou que não foi a primeira vez que aconteceu, ele também relembrou esse caso da Black Dragons e da Fizz, no qual não havia acontecendo uma punição, e novamente ele fala que sim, aconteceu uma punição, assim como eu também concordo, houve uma punição, porém, é uma punição só para falar que a Ubisoft está ali, está percebendo o que está acontecendo. Existe mais disso? A gente não sabe, provavelmente deve haver, principalmente no cenário de fora, como eu informei, é algo muito preocupante desse opinião, do que você acha, desse tipo de atitude, e como você acha que isso pode refletir futuramente na carreira desses dois players, que o Corey é um cara extremamente, está desde o início do game, o Ace é um cara que entrou ali mais, pelo segundo, terceiro ano, e é considerado um dos melhores players do mundo, por todo mundo que entende da gameplay, e como vocês acham que isso pode complicar, aí a carreira deles, até mesmo a própria Rogue, que está no Tier 1, tiveram muitas polêmicas, se a Rogue merecia estar no Tier 1, agora vem mais essa bomba, coisa feels bad, não é muito legal, são coisas que simplesmente acontecem, e eu decidi fazer o vídeo aqui, mais de uma maneira para divulgar a informação, que eu percebi, que não foi muito falado aqui pela nossa região, se você curtiu o conteúdo, dê seu like, compartilhe, e comente o que você acha dessa prática, e nem um pouco legal, e o que você acha, se acontece realmente com muita frequência, nas regiões pelo planeta, ou até mesmo se acontece aqui, na nossa região, muito obrigado, para quem acompanhou até agora, lembrando que temos vídeos, de segunda a sexta, a partir das oito e meia, estão disponíveis, é nóis, falou, valeu, e até o próximo vídeo, do canal da Antalya.